E Fala galera, beleza? Júnior na Áudio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou gravar um top aqui de rebaixados Elite Brasil. E boa galera, nesse vídeo aqui embaixo do Brasil aqui, mano, tô com a nossa viatura da polícia aqui, mano. Muito zica mesmo, essa viatura da polícia aqui, tá ligado? Coloquei até uns rodinhas-chave, né, daqui, tá ligado? Os rodas aqui é top, tá ligado? Deixa ela pretona aí, ó. Muito zica mesmo, família. Então, mano, se for de começar, né, mano, se for do seu like aí, se inscreva no canal e ative o seu aplicação, porque eu tô lançando dois vídeos, um top-off-se todo dia nesse canal. Beleza, família? Também passa, mano, mostra aí também, Wagner, Júnior e Bicelotene, segue lá, só posto coisa top lá, beleza, na verdade eu não posso muita coisa não, tá ligado? É isso aí, ó. Tô com a nossa viatura aqui, é pra ir pra correr, né, quer dizer, eu vou batir, né, mano? Bom, vou falar um negócio muito top nesse vídeo aqui, tá ligado, mano? Vou subir aqui pra favela, tá ligado? Que a favela é o ambiente aqui, tá ligado? Onde eu vou falar isso com vocês aqui, mano, ó. Favela é que zica aqui, tá ligado, mano? Vocês tá ligado aqui que a nossa favela aqui é grandona, tá ligado, mano? Não é tão grande assim não, tá ligado? Mas dá pra não fazer uns vídeos top com os ambientes diferenciados aqui, né? Olha que zica isso aqui, mano, ó. Muito top, é a favela aqui mesmo? E aí nesse vídeo aqui, mano, eu vou comentar aqui sobre outro estilo de favela, tá ligado, mano? Sobre outro estilo da favela aqui, ó. E no caso esse que tá passando na capa aí do vídeo aí, ó. Na capa do vídeo, no vídeo, quer dizer, né, mano? Esse aí, ó. Essa favela é top demais aí, tá ligado, mano? Tipo de noite, tá ligado, mano? Eu falo isso nesse caso aqui de noite, galera. Isso aí, mano, de noite que a gente poderia... É... De ligar... É... Colocar de noite aqui, mano. Poderia também ficar bem assim a favela assim. É... Essa favela aqui, ó. Muito top mesmo aqui. Só que se não... Vamos se dizer, galera. Essa favela aqui, mano, tá? Desde quando esse jogo lançou, é praticamente, né, mano? Tem algumas versões aí. Mas esse aqui, mano, tá muito tempo aí, né, mano? E aí, mais um novo estilo de favela aí. Normalmente desse jeito aí, ó. Muito top, irmã. Siga demais, que ligado. E a gente lá de baixo, lá, né? Olhar pra favela, tá desse jeito aí, ó. Nos lados subligados assim. Nem tudo, né? Porque tem umas casas aqui, não tem energia, né, mano? É isso aí, ó. Beleza, uma top aí, né, mano? O Cervis é um poder até lançando aí, né, velho? Nas próximas atoleanças do game aí, né, mano? Manda lá pro Cervis Games a nossa montazinha lá, né? Como é? Manda lá pro Cervis Games lá. Vamos dar uma... Pega pra dar uma olhada aí, ó. A montazinha aí, tá ligado, mano? Aí, talvez... Tipo, tem vários tipos de montaz, tá ligado? Só que não foi o que fiz, tá ligado? Então eu não vou estar usando aqui, né, mano? Isso é louco, galera aí, ó. Tô com a nossa viatura aqui, mano. Muito zica mesmo. Qualquer lugar, mano. Isso aqui é brabo, tá ligado? Isso é louco. Nem aquela Amaroca não aguenta isso aqui, velho. Epa! Nem aquela Amaroca, velho. Isso é louco, mano. Chegou aquela nova Amaroca lá pra pegar, mas eu prefiro essa aqui, mano. Eu prefiro essa viatura, mano. Isso é louco. É muito dorelho mesmo, mano. Muito top, é, ó. Deixa eu olhar aqui. Bicha passa por cima de tudo, ó. Um trator. Deixa eu ver aqui. Olha. Que tozica isso aqui é tudo, mano, ó. Bora, fui dar uma resinha aí. Aí. Então, galera, mano. Se for vídeozão aí, né, comentando sobre esse ideia top aí, né, mano? O Serbizinho pode estar lançando aqui no nosso jogo aqui, né, velho? Ele é um topzinho aí, ó. Eu vou passar com a viatura aqui, ó. Segura, segura. Epa, epa. Nossa Senhora. Quase escapotou a bichona, né, velho? É isso aí. Então, galera, mano. Se você gostou desse vídeozão aqui, né, mano? Metralha o seu like aí, né, velho? Deixa o likezão aí. Não se esqueça de deixar o like, tá ligado? Porque o YouTube tá bugadão, né, mano? Ele tá atirando meus likezinhos aí, tá ligado? Tá meio desatualizado aí, mano? É isso aí. Então, também, se inscreve também no canal aí, né, mano? Só os 12 mil inscritos, hein, né, galera? Foda praticamente de 500 inscritos, né? Então, eu conto com vocês aí, né, mano? Vocês são foda demais. E aí, se também ativem as notificações também, né, mano? Pra você não tá perdendo nenhum vídeo nesse canal que eu só posto dois vídeos, um top pancada aqui pra vocês, família. Então, um vídeo top, hein? Eita, eita. Então, também, passa o meu Instagram também, vai, né, gente? Me segue lá. Me segue lá. E aí, sim. Valeu, é nóisinho. Fui. Tchau, 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 tchau.